Senhor presidente, vamos com calma que o Andorra é de barro, o Santo é de barro né presidente? Nesta emenda apresentada tem duas emendas, da deputada Janete Pietá e da deputada Carmen Zanotto São emendas relevantes, tão relevantes que o próprio relator reconheceu O próprio relator reconheceu, por isso que nós estamos aqui defendendo as emendas, tratando-se da palavra de transporte para transporte público Para caracalização Não, mas teve... Não, nada não, só agora Agora que vai valer né Ah sim, desculpe, novas competências para a União, Estados e Municípios, era isso Então são emendas relevantes, do maior interesse que seja, mas de qualquer maneira nós vamos votar pela emenda da deputada Carmen Zanotto